A turnê As Patroas, idealizada pelas irmãs Maiar e Maraíza e a amiga da dupla Marília Mendonça, seria mais uma forma de manter a eterna rainha da sofrência viva no coração de todos que a conheceram. Mas na última quinta-feira veio a notícia que pegou todo mundo de surpresa. Uma nota divulgada no site de vendas de ingressos para os shows comunicava oficialmente o cancelamento da turnê. A nota diz o seguinte, que ainda há muito para se resolver sobre tudo o que envolve Marília Mendonça. A gente lamenta porque não é a mesma coisa de ver pessoalmente no telão, igual a gente já foi show dela várias vezes aqui em Goiânia. Só que acho que seria um baque muito grande ver ela no telão, igual a gente foi no show do Bruni Marrone, eles cantaram uma música com ela no telão, foi muito triste. Não teve quem não chorou. Eu acho que não faz muito sentido as melhores amigas dela irem fazer um show para cantar, sendo que elas não estão felizes ainda, sabe? Eu não conseguiria participar do show das patroas sem a Marília. Eu também não iria porque é um buraco que não tem como ser tampado. Na internet a repercussão foi instantânea. Muitos se disseram tristes com o cancelamento, mas que compreendiam a decisão. Essa aqui disse o seguinte, onde está Maiara e Maraíza, estará Marília Mendonça. E não é um cancelamento de turnê que mude isso. O produtor musical e empresário Jenner Melo já esteve presente em alguns trabalhos de Marília e há poucos dias esteve com o Maraíza, que falou da saudade da amiga, mas não sobre o cancelamento do projeto. Eu estive com a Maraíza, a gente teve um tempo juntos, mas acabou que ela não comentou nada sobre o fim do projeto, muito pelo contrário. Na nossa conversa, ela falou sobre os resultados do projeto das patroas, que tem sido realmente incrível. Jenner acredita que o cancelamento pode ter sido provocado por questões burocráticas, mas lembra que o trabalho perdeu uma liderança importante. A gente perde a maior líder desse movimento feminino, da música sertaneja, que é a Marília não somente musicalmente, mas a postura de liderança dela, a postura de estar à frente, a postura de bater o pé, de estabelecer ali a visão do que ela acreditava. A gente acaba perdendo isso. As músicas falavam de mim, falavam de como eu era como mulher, das coisas que eu suportava e que eu não precisava suportar. Marília Mendonça morreu em um trágico acidente aéreo com parte de sua equipe em novembro do ano passado, menos de um mês depois de ter lançado o projeto às patroas, ao lado de Maiara e Maraíza. Depois do acidente, as irmãs decidiram que continuariam a turnê como forma de homenagear a amiga. Os ingressos já tinham sido vendidos em quatro capitais. O primeiro show estava marcado para o dia 19 de março de 2022, em Belo Horizonte. Em abril, elas visitariam o Rio de Janeiro e São Paulo. E em maio, Brasília. Segundo a empresa responsável pela venda dos ingressos, todos que compraram as entradas para os shows das patroas serão reembolsados. Como a própria nota divulgada diz, que o projeto ainda é um desejo de Maiara e Maraíza, fãs e amigos acreditam que esse sonho ainda não acabou. A gente lutar para manter essa chama do movimento das patroas, para mim, do meu ponto de vista, é muitíssimo importante, para a gente não deixar essa visão morrer. Se tem alguém que tem propriedade para dar seguimento e para realmente continuar esse projeto, é a Maiara e Maraíza. Se pelo menos continuassem as duas na turnê, cantando até as músicas dela junto, para dizer que ela está fazendo falta, mas que está sendo lembrada ao mesmo tempo.